Em Manhã Sul, duas submetralhadoras Submetralhadoras? Ah, estranha aí, ó, que é feita de portão É, mas mata do mesmo jeito isso aí É, ó lá, grande quantidade de entorpecentes e munições Tudo isso foi apreendido pela Polícia Militar A apreensão foi realizada por meio de uma denúncia A importância da denúncia anônima e a importância do 181 A importância do 190 aí, ó, a gente fala o tempo todo Do 197 também da Polícia Civil, né? O suspeito de ser proprietário do material Continua sendo procurado O cabo Felipe Dias Pereira, ele participou da ocorrência E vai contar os detalhes dessa apreensão aí, ó Na noite dessa segunda-feira Equipes da companhia Tático Móvel Em operação no bairro Nossa Senhora Aparecida Mais precisamente do Balaústria Região conhecida pelo Comércio Ilícito de Entorpecentes Durante equipes incursionadas Chegaram informações que o indivíduo teria evadido do local Sentido parte alta do bairro Mais precisamente na rua dos Pinheiros Equipes deslocaram ao local E em diligências complementares Encontraram a casa abandonada Onde foram repassadas informações Que o indivíduo teria adentrado No local foram encontradas armas e drogas Sendo elas entropecências de cocaína Crack, maconha Duas armas de fogo, submetralhadoras Munições de diversos calibres Todo o material foram apreendidos E encaminhados a depol para as demais providências É, o policial disse que não localizou ainda, né? Aí, será, Jarão, que alguém vai chegar lá Fô, delegado, esse negócio aí é meu Ninguém chega, né? Hã? Como é que a pessoa chega lá? Essas submetradoras aí São da minha pessoa Hã? É, eu demorei demais para fazer isso aí Se deu um trabalho danado Essas duas armas são minhas O senhor pode me devolver? Não, não tem registro Não tem registro Não é legalizado E tá no meio de trem errado É